E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e primeiramente feliz dia dos pais, todos os pais que acompanham o canal, domingão dia dos pais, eu passei o dia com o meu, por isso que eu estou gravando também tão tarde, mas enfim, dá tempo porque é um vídeo até me adiantando muito já, né? Na última partida o William Bigode tomou o terceiro cartão amarelo e tá suspenso, no jogo do País Sandu, tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, não enfrenta o Havaí na sexta-feira, no sábado, perdão, na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde. E aí a gente levanta algumas questões e a principal delas pra mim é, se o Furt não consegue jogar 90 minutos, não joga 90 minutos, esse ano ele não jogou 90 minutos, a gente falou isso na live do trio da sexta-feira, quando fizemos o levantamento, o Noronha até olhou lá os jogos e tudo mais, o Furt não jogou os 90 minutos, né? Então, aí a gente vê, vai precisar de um centralmente reserva, né? E hoje os únicos do elenco são o Julio Furt, do elenco principal, né? E o William Bigode, já que o Morelos, vocês sabem, está lá no Atlético Nacional emprestado. E ontem, lá no, acompanhando o Santos de São Bento Sub-20, eu perguntei pro Lano Ribeiro uma questão, né? Que é sobre as reuniões que eles têm, né? Ele e o Carilli, ele já falou que tem com a comissão técnica principal, enfim. E, bom, vamos ver o que ele respondeu aí e daqui a pouco eu volto. Professor, e pra finalizar, ontem a gente teve, no jogo do profissional, claro, o William Bigode sendo suspenso, né? E hoje no elenco principal a gente só tem o Furt como centroavante. Naquelas reuniões, o senhor comentou uma vez que tem reuniões periódicas, você, o Carilli, a comissão, enfim, do profissional. É perguntado sobre alguma sequência, se o Carilli precisa de alguma opção? Vocês indicam algum dos meninos pra ser uma opção de banco como centroavante ou alguma coisa do tipo? Não, toda vez que a gente se reúne a gente conversa sobre os meninos, né? Eles perguntam como eles estão, mesmo assistindo os jogos, durante a semana, nos treinamentos. E a gente passa pra eles. É o que eu sempre falo, o dia a dia é do profissional, o profissional tem que saber o que precisa ou não, mas a gente sempre conversa. Geralmente, quando não é reuniões, às vezes é mesmo se encontrando antes do treino, às vezes até mesmo o Carilli vem no bestiário aqui e conversa com a gente. Então, a gente tem uma conversa, sim, frequente. Mas quem decide, a decisão realmente, quem precisa estar lá ou não, são deles. Então, por que eu quis perguntar sobre isso, né? Ele já tinha falado em outras oportunidades pra mim que tem essas reuniões, né? Com uma frequência ali, pelo menos uma vez a semana, ou se não, como ele falou, se não uma vez a semana, algumas conversas, enfim. Então, eu penso, o desempenho da base está sendo avaliado ali, né? Querendo ou não, por mais que o Carilli não utilize tantos meninos, tem que estar sendo avaliado ali. E aí, eu não pude perguntar direto, porque não é uma coisa legal. Não sei se eu perguntasse assim, Orlando, quem está mais pronto pra ajudar com o reserva? O Enzo ou o Vila Real? Não é tão legal, porque aí provavelmente ele iria fugir com razão, porque não dá pra falar assim, sabe? E deixar o outro menino, se ele fala o nome de um menino, o outro talvez fique meio, entendeu? Meio pra trás, meio sentido, eu não sei. Então, por isso que eu até achei melhor não perguntar. Mas tentei dar uma levantada pra ele cortar, né? Ele acabou que preferiu não falar nenhum nome, só falou ali que esse desempenho é recém-avaliado. Aí me levanta a questão, se é o desempenho recém-avaliado, é o Vila Real que, em teoria, iria pro banco, né? Porque o Vila Real ganhou a vaga do Enzo Monteiro, né? Recentemente, o Enzo foi titular no sábado, porque era o time misto. Então, eu já penso, será que o Vila Real vai pro banco? Porque, repito, o Furti não jogou, até abri aqui enquanto falava, a tabela de todos os jogos do Furti no ano. O Furti não jogou, nenhum jogo ele jogou 90 minutos, tá? Nenhum. O que ele mais jogou aqui foi contra a Inter de Nimeira, que ele sai aos 85 minutos. Os outros todos, ele sai antes dos 80. Ah, nessa última, quando o Paissanduri sai até com 86. Enfim, não jogou o jogo inteiro, o que seja. Então, aí eu levanto essa hipótese. Vai precisar ter um centralmente de reserva, ou, 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 a gente parte pro outro lado. O Carini vai finalmente mudar a forma de jogar? Nem tanto mudar, né? Mas, tô imaginando assim, vamos supor que ele passa o Guilherme pro meio e abre Pedrinho e Patati? Não sei, ou, talvez o Otero, como meia armador, né? Pensando e coloca dois meias e dois jogadores abertos na frente? Não sei, não sei. Só levantando hipóteses aqui. Mas, fica aí o questionamento. Quem seria esse centroavante que vai pro banco dos meninos, né? Sem querer colocar pressão em nenhum dos dois. Claro, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, tem uma dúvida aí, né? Até porque, e eu já emendo, por exemplo, o Sub-20 tem jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão da categoria, um jogo importantíssimo. Mas, no sábado, eu não sei se já teria jogo do Paulista, né? Que o Paulista sai a tabela amanhã, segunda-feira, da terceira fase. E, mesmo assim, se tiver também, que seja no próximo sábado, é um jogo de menos importância. Começa uma fase de grupos mais difícil, mas ainda, primeira rodada, né? São seis e tudo mais, né? Enfim, caiu o questionamento. Eu abri aqui, até o elenco principal, e realmente, no elenco principal do Santos, apesar de não ter o Patrick, por exemplo, né? Então, não tá tão completo assim. Mas, a gente não tem. A gente tem só de centroavantes, Furt, Enzo Monteiro e William Iggode. O Villarreal acabou de chegar, né? Não tá ainda. Mas, aí, quem será, né? O Villarreal já treinou, né? No principal, treinou uma semana lá, logo na semana que chegou. O Enzo, pelo que eu sei, também já treinou, mas não tá treinando direto. No profissional, acho que já até faz um tempinho que não treina. Então, fica aí a dúvida. Quem será que vai pro banco? Eu, de verdade, na hora que o Bigode tomou o cartão, eu falei pra vocês, tava assistindo o jogo com os amigos aqui em casa, já falei, Ih, quem vai pro banco semana que vem? E eu tô até abrindo o press kit aqui, pra ver se o press kit tem alguém diferente. Mas, eu acho que não. Agora, pra finalizar, até pra eu dar a minha opinião, né? Que, que acho que é válido. É, o press kit mesmo do Santos coloca como centroavante só o Enzo, né? Mas, enfim. Cara, eu, eu iria com o Enzo, ou o Villarreal. A lei do Villarreal. É, porque, acho que se ele ganha uma vaga, é porque ele está em uma melhor fase. É um menino que também não tem, é, nenhum déficit. Por exemplo, não é um cara que fisicamente é mais fraco. Não é um cara que, é, claro, ainda não tá num nível profissional. Ainda precisa entender o ritmo do jogo profissional. Mas, é um cara que não é tão, tão abaixo assim, né? Que acho que poderia jogar. Poderia jogar, claro, alguns minutos ali pra ajudar. A gente sabe que o Fute vai ser o titular, né? Enfim, quis levantar essa dúvida aí. O que que você acha que o Carine faria? E o que que você faria?